Salve, salve, tá piscando, tá gravando, será? Tá, né? Então tá bom, então é isso aí, boa noite, boa noite Estamos indo para casa Fazer um videozinho aqui da rifa da Bking Fogo, Saulo Quantos ingressos, cara? Beleza, brother? Chega, estamos indo embora Valeu, obrigado Vem aí amanhã, entra aí Opa, beleza Valeu, meu brother, obrigado Uma boa noite para você aí Vem aí amanhã Salve, salve, boa noite, boa noite Vamos a boas notícias Para uns e mais para outros, né? Você vai ter que correr agora Quantos números, Saulo, o cara comprou? O Anderson Souto comprou 32 números Anderson Souto comprou 32 números Isso não é uma jogada de marketing nem nada Está tudo aqui, né? Está tudo aqui documentado Então o Anderson é portador de 32 números É o cara que comprou o maior número Então hoje ele está Ele está, por enquanto, ganhando o PIX de mil reais Que será, lembrando Colocado na conta do ganhador No dia do sorteio da rifa Quer dizer, do sorteio da rifa Que será pela loteria federal, logicamente Ou numa quarta ou num sábado, né? Temos que... Vendemos aí mais de 200 já, né, Saulo? 200 e 40 200 e 40 Então corra lá Vamos ver essa semana aí Vamos tirar todos os números Que estão, como é que chama? Reservado Vamos colocar isso para... Então é isso aí Estamos aqui em mais um vídeo Da nossa vida Da nossa rotina Aqui em nossa loja Estamos com esse HR aí Vamos fazer um escapamento nele De aço inox Quantas polegadas vão ser, Saulo? Três? Vai ser três, hein? Fazer com três dobrinhas, né? Ficar bonitinho E fazer o PEN tirar a turbina Que aquele... Que os motores diesel tem Que ia subir Vamos ver E vamos dar um rolê na HR O cara vai ter que deixar eu dirigir essa porra, mano Fogo, Saulo? Vai Então é isso aí Prepare-se aí Porque a rifa da Bikini está bombando Não perca A sua chance de adquirir essa nave Por apenas R$ 49,90 A chance é grande É grande Pensa bem Se você joga numa loteria esportiva Numa Mega Sena Loto Com quantas pessoas você está concorrendo? Muitas Milhões Aqui não Você está concorrendo com 990 pessoas 999, né, Saulo? 999 pessoas Então a sua chance é muito grande Beleza? Adquira o seu número Outra coisa O número O maior número de De números comprados por uma pessoa Já aumentou Para quanto, Saulo? 32 32 números Então essa pessoa Por enquanto é o ganhador do PIX de mil reais Que será pago no dia do sorteio da rifa Beleza? Anderson Anderson Soto Beleza Mil reais No dia do sorteio Na hora Acabou o sorteio O cara que tiver por exemplo Vai Você vai emendar tudo depois? Não, já está nos espelhos Vai ter falado muito Então chega Vai Então é isso rapazada Vamos embora Para casa O cara trabalhando até agora Com o tratorzão Arrumou um dinheiro hoje Então é só isso Se você ainda Quer o número Corre lá Porque o bagulho vai noidar agora Vamos lá Para sortearmos ela O mais rápido possível Lembrando Uma BQ de 2016 O modelo de 2016 O ano dela é 2015 Foi uma das últimas A serem fabricadas Quando eu comprei ela Só tinha mais três A venda no Brasil Na fábrica Vê se não demora Saulo Vê se não demora Beijo Beijo Vai devagar Obrigado Vamos pôr ali Cinquentão De pódio E aí outra Só andou de pódio Até hoje O bom seria Que O próximo dono Continua se andando De pódio Né mano Ai Ai Cazete Beleza brother Põe cinquenta de pódio Por favor E aí tudo certo Vai aumentar né Vai aumentar né Vai aumentar Amanhã vai ser outro preço Já não vai Vai pra Tá barato Pra caralho Vamos ver Tânico Que nós aguenta né Olha meu brother Uma boa noite Pra você Obrigado pela atenção Pelo carinho É isso aí Vamos Ei cacete Vai com manual Chave cópia Tenho tudo dela Escapamento original Espelho original Vai com laudo Já passado No seu nome O documento Ganhou Manda os seus dados Dependendo De onde você tiver Eu já preencho O recibo Vou no cartório Aí você vai ter Trinta dias Pra Transferir Pro seu nome A moto A moto Completamente Revisada E quem me acompanha Sabe aí Eu ando Todo dia Com a moto Todo dia Aí Aí Ai Eu ando Tentar 9 cruzeiro 1 litro Chamando No corte Foda-se Mas trabalha Pra que Porra Pega Nós Então Não Xê Ó o cara Caralho tio É uma foda Tá legal Tio, tá legal Não vamos brigar por isso Mas eu já vim esperto nele Eu senti mano Senti que ele ia fazer isso Mas é isso aí Melhorando né, se fosse nos velhos tempos Parava e já queria quebrar tudo Podia morrer, apanhar, bater Vai saber Então é isso aí, atitude inconsciência no trânsito Atitude inconsciente É, fazer o que? Manda o cara se fuder e vai embora Não é ou não é? Enfeite de Natal Braba E aí beleza 50 conto Deu 3 pauzinhos 3 pauzinhos É brincadeira Ai ai E aí Vamos lá. Água. Tá ficando bonito aqui, hein, mano. É, caminho de casa, mano. Cheiro de pizza? Vocês não fazem ideia, mano. Mas qual que é, nós vamos chegar aí. Vai ter o cheiro na filmagem. Será que a gente vai chegar? Chegamos em tanto lugar já, né, mano? Pode ser que sim. Tchau. 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 Amém.